Pedido a estado de emergência no Parlamento Nacional, Simão José, Presidente da República e Alorão do Anulores Sinhat, Fulhamar Suné. Líder órgão legislador no informe do Parlamento Nacional prepara nota técnica, José Técnico Sira e a reunião líder bancada Sira do Parlamento Nacional se atuou carta oficial do Primeiro-Ministro, Tarumatan Ruag. Decidiu na avan agenda, vai dar debate, vai autorização do estado de emergência no Brasil. Tui regimento lorou, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu intervenção do Primeiro-Ministro para apresentação, depois intervenção bancada e de idade, depois aprovação. Sim, tem que ir à votação. A votação é a votação nominal, enquanto o deputado de idade declara em minha votação. Enquanto o governo Haruka pedido a estado de emergência para o Presidente da República e a alorão do Anulores Sinhat, Fulhamar Suné, no e a alorão do Anulores Sinhat, Presidente da República, Haruka fala para o Parlamento Nacional atuou a discussão. Celestina Teles, Elugayo, XMN.